Eu vou conversar sobre isso e às vezes vêm alguns amigos e falam assim, não, a nossa aliança tem que ser com o povo. Mas que povo, cara? O que você está chamando de povo? O povo é o quê? É um souvenir que você tira do bolso e você usa nas suas belas palavras, nas suas praças que você frequenta, nas rodas com belas pessoas que estão ao seu lado. O que é povo, irmão? Quando é que você encontra esse povo? Quando é que você escuta esse povo? Porque a igreja evangélica que tem esse povo não está te ouvindo. A igreja evangélica está ouvindo outro. O cara que está no treino, assim, que povo mesmo? Tem uma coisa que eu gosto, assim, quando eu enfrentei as milícias lá, eu sempre fui muito bem votado em área de milícia, área que eu não posso entrar para fazer campanha. Mas por quê? Porque esse povo que sofre na mão da milícia entende que o que eu fiz para enfrentar a milícia, prender os caras, o sacrifício da minha vida, eles reconhecem. Mas sempre, toda eleição, eu sou bem votado nas áreas de milícia. Quem ganha é o dono da milícia, em segundo lugar, terceiro, sou eu. Sempre. Sem eu botar o pé, sem eu entregar um panfleto. Porque ali eu dialoguei com o povo. Dialoguei em cima de uma ação concreta. CPI das milícias prendeu, eu vou vestir minha cara, enfrentei os caras com um monte de gente que fala do povo que não tem coragem de fazer. que não tem coragem de fazer. Obrigado.